Com os teus, os deuses foram e viram, viram como foi criado o mundo Se encantaram com a mãe da doença, descobrindo o próprio corpo pequeno E a função do homem é evoluir, conheceram os valores, o trabalho do amor E a importância da justiça, sete armas revelarem sete putos Que a beleza é a missão de todo artista, que ir pra lá é recantar, salvar Que a criança tem esperança de achalar, que ir pra lá é recantar, salvar A gente vai se ver na cor